E a Direção de Saúde da Região de Santiago Norte vai implementar um centro regional da operação de ambulâncias num dos espaços da Delegacia de Saúde para aprimorar a gestão e o atendimento e reforçar os serviços de saúde a nível da região sanitária de Santiago Norte. Projeto para centralizar a gestão de ambulâncias para dar respostas ao nível da região. A apresentação do projeto teve lugar no gabinete da região sanitária de Santiago Norte, na presença de representantes de todas as estruturas de saúde da região. Nútex apresenta um projeto de centralização de gestão de ambulâncias na região. Vai ser um projeto muito mais integrado para evitar que não mantenha um serviço de forma isolada. Ou seja, apresentando a centralização de gestão de ambulâncias, luta acaba para ganhar em nível de resposta, em nível de eficiência e eficácia. Então luta considera, caso não implemente esse projeto ali, luta acaba para ter uma melhor resposta a nível da prestação desse serviço a nível de toda a região de Santiago Norte. João Batista Cimento assegura que se trata de um serviço que congrega profissionais que vão estar capacitados e prontos para atender a demanda de serviços de saúde. Com a equipa disponível também, normalmente pode ser uma equipa de enfermeiros e equipa também de piquete, de condutor. E essa será em prontidão, ou seja, em qualquer momento que estrutura de saúde mexe aquele serviço lá, por exemplo, mexe em caso, entre um caso tem que ser evacuado para o nível superior, por exemplo, nesse caso para a praia, então estaciona, só chama aquele serviço sem prontidão e aquele serviço deve bem, em menos de 15 minutos, 20 minutos, deve estar na porta de estrutura para prestar aquele serviço. Isso funciona em forma fragmentária, ou seja, cada lugar que os recursos, mas se unem os recursos, não é só lugar, mas ganha nível de eficiência e eficácia e a resposta vai ser mais melhor. O projeto, conforme explica o diretor da região sanitária, Santiago Norte, dará respostas também para superar os desafios da região, tratando-se de zonas rurais e municípios distantes. Tem zonas dispersas, então é muito bom ter uma resposta muito mais eficiente, muito mais rápida para a população, porque o CREA está na cave de centro de saúde de Assomada, onde tem toda a condição de capacidade para albergar mais ou menos oito viaturas lá, então eu considero que ela tem todas as condições para instalar esse centro de operações de ambulâncias na cave de Assomada, centro de saúde de Assomada. Direção da região sanitária Santiago Norte vai implementar um centro regional de operação de ambulâncias em Assomada, com o intuito de reforçar os objetivos da criação da região, que alberga cerca de 120 mil habitantes, sustenta o diretor da região, João Batista Cimento.